O Campinense fez um grande jogo contra o CRB. Os laterais Alex Muricy e Jaquinha mantiveram o bom nível apresentado já durante o estadual. Marcinho continuou sendo o bom articulador do meio campo, sempre chegando na frente para finalizar. Ontem, aliás, fez o gol da vitória rubro-negra. Gol que saiu após assistência do estreante Danilo Bala. O atacante não se intimidou ao vestir a camisa cartola pela primeira vez oficialmente. Mas temos que destacar um atleta discreto, que pouco aparece, mas é titular absoluto do time. O zagueiro William Goiano mostrou segurança e muita disposição nas poucas investidas do galo alagoano. Regular como vem sendo desde que foi contratado, o William Goiano merece o crédito, como destaque do jogo de ontem no estádio O Amigão. Fico agradecido, né, isso tudo é o fundo do trabalho. Você fala que eu fui o melhor, mas atribui-se também ao Jens também, ao Jens, todo mundo no setor defensivo. E tá todo mundo de parabéns, agora descansar e pensar na estreia da Série D.